Ué! Anime Showdown? Free Release? Como assim, mano? Esse jogo... Eu não lembro desse jogo nem um pouco, mas ele já foi pago em algum momento. Que jogo é esse? Select your starter character. Bom, mano, entre um cara que para o tempo, um que vira um bicho e um que rouba poder, tem um poder ganho, eu prefiro... Acho que o jogo não me dá muita opção, né? Tá, então... Jotaro... Ué, eu já joguei esse jogo. Quando eu joguei ele, ele tava na... Na alfa? O que mudou agora? O que mudou agora desse jogo? Pô, eu não tô gostando muito de tocar com esse personagem aqui não, viu, mano? Pra ser super sincero, nem um pouco. Tipo, nem um pouco mesmo. Eu tô tomando uns combo que não era pra... Não era pra... Não é legal não, véi. Mano, eu quero trocar muito de personagem. Mano, quais são os personagens que tem agora aqui, cara? Vai lá, me mata... O quê? Caraca! Mano, eu joguei esse jogo na beta dele e não me lembro. Como assim? Deixa eu ver o que tem de personagem agora, então. Mano, esse aqui eu tenho. Eu lembro dele, claro, o Katakuri. Bleach, tem o Ichigo. Ó, tem o Kyoha. Ah, não conheço. Nele é o... Ah, tá. É a outra espada lá. Bambieta... Não conheço. Dragon Ball. Goku. Rito. Vegeta. Goku Black! Tem Genuzui. My Hero. Deku. Hunter. Gonfreaks. Fire Force. Ah, esse carinha é o Joker. Ele é super roubado, lembra dele? Jojo. E Miskie tem o Rimuru. O Asta. Ippo. E Mob. Bom, o Mob aparentemente não tem nem ataque, né? E esse aqui? Ah, Mr. Randall. Uau! Cara, eu quero ver o que mudou nesse jogo aqui, véi. Tipo, deve ter alguma área de treino. Ah, tem sim, claro. Eu quero testar logo isso. Da hora. Divino Retribution. Caraca, os ataques estão bem mais lindos, véi. Só é meio lagado pra você brigar, né? Tipo, o soco eu acho que é por conta do ACBR. O soco é muito lagado. Caralho. Quer vir fazer graça? Os outros imitam. Tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Ah, como veio o foco. Ai, mano. Servidor Flórida, Estados Unidos. É, bom. O Saibamen tá combando o cara no soco ali, tá? Ele tá arrebentando, mano, meu soco. Bom, vou ajudar o Saibamen. O Saibamen parece que tá junto comigo. Não, 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 não. Não quero brigar com você, não. Nós somos, tipo, muito parceiros. Ah, tem energia nessa, velho. Porque eu vou tentar testar, tipo, training mode. Porque eu quero ver no training mode o que tem de personagem da hora lá, tá ligado? E eu acredito que lá eu vou estar um pouco menos lagado do que aqui. Como o jogo acabou de sair e o servidor era, tipo, na Flórida, né? Porque não tem servidor Roblox BR. Mas é meio lagadinho. Cara, aparentemente nesse release o que veio de novo foi justo o Goku Black, velho. Então, os ataques dele, no caso, Black Kamehameha, claro. Deixa eu encher aqui. Muito bonito, na moral. Pronto. Olha só. Black Kamehameha, que é bem legal. God Slicer. É dois... Eu acho que é mais um dash do que qualquer outra coisa isso. Tem como remover o Evasiva com o Downs? Pronto, aqui. Deixa eu ver. Acho que é literalmente com um dashzão. É isso mesmo. É um baita de um dashzaço. First God Kick. Também vem em forma de dash. Legal. E Divin Retribution. Da hora. Ele é bem forte, mano. Bem forte. Caraca, então esse é o personagem que vem o molde e o molde, né? Deixa eu ver o molde dele. Caraca. Caraca, que bonitinho. Super Black Kamehameha. Nossa, que lindo. God Slicer Dance. Caraca, que lindo, mano. Holy Light Grenade. Nossa, nossa, nossa. Caraca. Caraca, tudo isso é um ataque só? Que da hora. E The Warcraft Fagode. O trabalho de um Deus. O trabalho de um Deus. Mano. 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 Que massa. Que massa. Caraca. Que massa, velho. Cara, que massa. Esse ataque aqui também, tá ligado? A animaçãozinha que ele tem de continuar. Olha isso. Caraca, da hora demais, velho. E for o В? Não. Sem contar que, tipo, a vozinha... Mano, esse aqui não tem o risco de dar... Dar problema, não? Dar BO? Essa aqui não tem o risco de dar um BOzinho, não? Tipo, a questão de estar legendado assim. Do jeito que ele tá falando e tal. Não tenho risco de dar problema, não. Porque tá literalmente com a voz do anime, pô. Pokiorra já tinha, Índico já tinha. Esses aqui eu lembro que já tinha. One Piece, Katakuri já tinha, que esse jogo é bem antigo, mano. Eu só não lembrava dele. E Fire Force já tinha também. Só me resetei antes, mas tudo bem. Ele tem ataque, dá pra gente testar. 10% tá, provavelmente ele ia ao ícone dele. Carrega. Tá, hora. Tá. Cluster Troll. Aqui. Uau. Telekinese Strike. Tá, da hora. Telekinese Toss. Nossa. Que massa. A ByHard deve ser tipo um... Sei lá, uma defesa, né? Deixa eu ver. Dane-se. Não consegui acertar. Tem que usar bem antes de ser atacado. É de longe, mas é em área. Legal. E a Telekinese Toss. Bem guiadinho, né? Bem guiadinho mesmo. Eu quero saber essa porcentagem dele. E eu também quero ver a ByHard. Deixa eu ver. Ativei ela. Ah, tá. Entendi como funciona. Bom, eu tenho como usar ela pra escapar de poderes. Eu vou tentar ativar ele aqui desse jeito. Que aparece a porcentagem. Não sei se a porcentagem é correspondente. Cara, ele sempre se pousado bem rápido. Dá um dano em área bem da hora. A porcentagem deve ser correspondente ao... Pra ativar o ícone mesmo. Só muda que é digitado, tá ligado? Esse Telekinese Toss, deixa eu ver se ele pega de muito longe. Tá. Pega, assim, de muito longe. O Strike eu entendi que é bem perto. Tipo, é bem, bem perto mesmo. O Toss é bem, bem longe, mano. É, literalmente, a porcentagem dele é correspondente ao Ridge normal, mano. Da hora demais. Só é meio complicado que você tem que mirar bem no chão esse outro. Deixa eu ver o Toss. De quão longe ele pega. Caraca. Tá. O quê? Ah, tá. É o mini-mold dele também. Tipo, eu já fico mais forte nesse mini-mold. Caraca, eu literalmente já fico mais forte nesse mini-mold. Deixa eu ver aqui que muda. Terei que não é o Strike. Ah! No mini-mold eu tenho duas opções. Eu posso dar Awakening, que é tipo, ou eu posso... Deixa eu pegar aqui. Eu posso dar Awakening ou eu posso fazer meus ataques serem mais fortes, mano. E no Awakening eu entro na outra forma. Que é a forma brabona dele. Olha a porcentagem. Vai pra interrogação. Uau. E eu posso voar? Não. Eu só... Pluto mesmo. Crush. Tá, eu quero testar no... Caraca, tudo em volta fica assim. Eu quero testar em algo, tipo... Que eu sei que não tomou dano. Crush. Matou? Não. Caraca, puxou. Proveriza. Caraca, que lindo. Caraca, que lindo, véi. Caraca, que da hora. Mango. Nossa, é igual... Caraca. É igual aquele meu 3, só que, mano... É muito mais insano. Animof. Ah, é ultimate. Uau. Caraca, que zica esse mob, véi. Nossa, ele é o personagem mais roubado que tem. Olha lá, puverizei o cara nada. Ele é o mais roubado que tem, véi. Ele é literalmente o mais roubado que tem. Não tem nada mais roubado disso aqui, não. É muito roubado. Caraca. E é tipo... Os ataques é tudo guiado. Olha isso. Caraca, que insano. Nossa, esse jogo depois saiu da beta, ficou muito melhor. Os ataques são muito superiores. Sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou chamar meus amigos pra jogar. E, obviamente, eu vou jogar de mob. Eu quero ver como eles vão tentar ganhar disso aqui. Porque esse aqui parece super roubado. E se entrar num combo disso aqui, mano... Porra! É ridículo. É tudo guiado. Ó, guiado. Tá ligado? Pega aqui. Joga ali no chão. Pega de longe pra caramba. Ele só tem um ataque que é de perto, mano. Que é o Telekinetic Strike. Se alguém vir na mão com você, você usa ele. O cara vem batalhar com você na mão, você vai usar isso aqui. E o pior de tudo. Se o cara vier de longe, você tem a barreira. É super roubado.